Nick, hoje é o dia. Você tá animado? Muito, muito animado. Quando vai tirar essa coisa na sua cara? Só cansado agora. Tô brincando. É bonito, é bonito. Você tá animado pra eles? Eu tô animada pra piscina. Depois, né? Pra festa depois, né? Eu também tô animado. Um churrasco hoje também. É, vai ser legal. Tô com fome agora. É, também. Vamos pescar também depois. Pescar, pescar também. Vamos pescar também. Que hora você vai caçar? Dez horas, acho. Ah, às dez? Dez? Eu acho. Tipo uma hora. Preciso sair dez. Nossa. Que hora é agora? 8 da manhã. Nossa. Já você vai caçar, velho? Eu tô. Nossa senhora. Nossa. Que legal. Tá animado. Nossa. O mundo vai olhar pra gente. Tá nervoso? Não é só nervoso. Não. Não. O terno é perfeito. É, terno é perfeito, cara. Perfeito. Perfeito mesmo. É, tô animado, tá? Que bom, amigo. Eu vou ser cameraman, então com a câmera deles vou gravar e também vou tentar fazer um pouco de vlog aqui, né? Então, assiste esse vídeo, mas também vai assistir o vídeo no canal deles. Vou colocar o link na descrição. Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais profissional pra eles do caçamento. Olá, Julia. Você tá pronta? Não. Você tá animada? Não. Nossa. Olha como beijos e aprendes. Marcela. Bonitas. Oi. Tô animado. Rápido, Niki. Não. Brincando. Take your time, bro. Olá, gente. Tia Brenda bonita. Maria e Marcela bonitas. Todo mundo bonito. Todo mundo bonito, né? Tá. É, tá. Estou trabalhando aqui pra Lua, Lua tá aqui dentro. Ah, tá aqui. Tá aí dentro? Tá. Porque ele não pode ver, certo? Ah, não vai ver até chegarmos aí, né? É, tá na chegada aqui. Nossa, vai ser louco. Tô animado. Tô animado. Então, Niki vai ver ela pela primeira vez com a vestido. Vou gravar aqui pro canal dela, tá? Tá aí, irmão? Já vim? Tá. A música. Tá. Ah! Niki Mo eOne Ko é maravilhoso também. Ah. Tô na minha mão. Tô aqui até. Tô na sua mãe com a vestido de novo. Beijo! 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 E eu aqui! É muito triste! Eles tinham ido por 4 ou 5 anos! Olá! A gente tirando fotos e aí estavam vendendo laranjas aqui, ó! Estamos chegando gente! Agora chegou o momento! Vamos ver! Um dia vai estar em casa! A gente vai me dar um prazer! O que é que eu já estou falando? Que eu já estou falando, eu estou falando! Eu acho que sim! Já estou falando, ela pode fazer o que eu faço a lei? Eu acho que é que eu estou falando! Tá certo! O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas? O que é o início da cerimônia das amigas?